Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais um vídeo de Haikyuu pra mostrar pra vocês o nosso volume 4, tá? Como vocês sabem, a gente tá fazendo uma sequência de vídeos, mostrando os nossos volumes de alguns mangás que a gente tá adquirindo, como Haikyuu, One Piece, Inuyasha e também o Furious Basket. O Furious Basket faz tempo que a gente não faz porque a gente tá com um leve buraco, né, entre o 3 e o 6, né, então a gente precisa do 4 e o 5, então por isso que a gente não fez ainda, mas a gente vai fazer, tá bom? Mas antes de começar eu vou pedir pra vocês um favor, quero pedir pra vocês assistirem os vídeos, porque eles dão trabalho pra fazer, a gente gasta, pra ter material pra fazer pra vocês esses vídeos, tá? Então se vocês puderem compartilhar esse vídeo, assistir todos os vídeos, divulgar pra mais pessoas, a gente agradece, tá? Então esse aqui é o volume 4 com o Sugawara, o Daichi e o Asahi na capa, e aqui a gente tem o rei da quadra, Kageyama. Aí a gente tem aqui a nossa lombadinha laranjinha, dentro a gente tem os meninos do Aoba Josai, que eu não vou lembrar o nome porque eu tenho amnésia, e do outro lado a gente tem aquele rapazinho, que saca super bem do Karatsunoku, também não lembro o nome, só essas pessoas. Eu assisto o negócio, lembro durante um tempo, depois eu fico com amnésia, eu lembro só os principais e olhe lá. Aí a gente tem aqui a primeira ilustração, né, a ilustração de capa, mais uma do Sugawara. Ele é um dos senpais, né, ele é um dos que vai embora depois, aqui já tá indo pro terceiro ano. Eles estão no jogo contra o Aoba Josai, aqui. Aquele jogo gigantesco, que nós ficamos milhões de anos. O traço dele continua bonito aqui. Eu não sei se alguém falou pra ele assim, ô, você precisa mudar seu traço, seu traço tá muito, sei lá, muito infantil, alguma coisa do gênero pra ele fazer aquele traço esquisito do jeito que ficou. Mas, aqui por enquanto ainda está bonitinho. Aí é uma cena que ficou guardada, que ela colocou aqui, que ele colocou aqui. Não sei por que que eu falo ela, mas é ele. Adoro essas... Essas ênfases. Esses quadros de ação. Toma a time. É, o Aoba Josai mesmo. Eles viraram, aí depois... Eu não lembro como que terminou esse jogo, não me recordo. Não sei se eu vi o final do jogo, porque eu lembro que a gente tem uma temporada pra assistir ainda. Mas não sei se tava nesse jogo ou se tava em algum jogo mais pra frente. Ó, gente, aqui a gente tem o nome dos personagens que estão jogando em quadra. A gente tem, na rotação atual, os três da rede. O Ikawa, que é aquele xarope que fica... Que, tipo, provoca todo mundo. O Matsukawa, que tem o saque super poderoso, né? O Ikawa. O Hanamaki, da... Que pra cá. E depois, atrás, a gente tem o Kunimi. Kindai, o Atari. E o Aizumi. É difícil falar esses nomes. E, na parte do Karasuno, na rede, a gente tem o Hinata Tanaka, o Kageyama. E o Sawamura, o Daiti, né? O Azumani, que é o Asahi. E o Tsukishima, com o Nishinoya. Que o Libero, ele entra durante um saque. Mas agora tem um jogador específico, que eu não vou lembrar agora. Que quando ele roda a quadra inteira, o Libero entra pra ficar lá atrás. Ele pula o saque, né? E é uma coisa de doido. Entenderam nada, mas nem eu. Esse aqui, ó. O do saque poderoso. Aqui eles passam pra conseguir pegar o tempo, pra conseguir pegar. Match point do Aoba. Puxa, eu saio. Eles viram. No terceiro set. Seijo, seijo. Não vou mostrar o final do jogo, né? Porque eu não sou dessas. Pera aí, deixa eu ver se eu mostro alguma coisa. Obrigado pela partida. Calma aí, dessa aqui eu não posso mostrar não. Porque é um certo spoiler. Agora eles vão para Tóquio, pro acampamento de treinamento. Aí a gente tem as mensagens aqui do volume 7 e 8 do Haruichi. Obrigado por terem adquirido o volume 7 e 8 de Haikyuu. Eu costumo levar comigo uma lapiseira pra todos os cantos, por exemplo, na entrada de casa. Deixar lá no lugar onde estava indo. Me esquecer disso e depois ficar procurando ela. Acho que gasto umas 100 horas por ano procurando lapiseiras e outros materiais de desenho. Aí o volume 8, creio que há muitas situações no mundo em que crenças e achismos de alguém acabam sendo colocados como informações, conforme vão se espalhando. Por exemplo, mesmo algo sendo diferente do que é na verdade, o que a maioria das pessoas acreditam ser a realidade acaba ganhando contorno de parece ser mais verdadeiro do que a verdade. Na minha opinião, hoje em dia, o que parece ser mais verdadeiro chega a ser mais importante do que a verdadeira realidade. Isso, gente, tá... Isso daqui foi meio que... Foi um comentário meio que... Só porque eu estou mostrando o mangá pra vocês, mas a gente está vivendo essa realidade. Porque as pessoas falam mentiras e pela maioria acreditar que aquilo ali é verdadeiro acaba sendo verdade e acaba tomando mais importância do que a própria verdade mesmo. Aqui a gente tem a manager do time e as menininhas que ficavam torcendo pro Alba Chansai. E aqui nós temos os meninos. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aí um comentário. E não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal clicando no botão aí embaixo, no link na descrição. É você ver as recompensas e ajuda se puder. E não se esquece também de deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever se ainda não é inscrito, assistir os outros vídeos e também seguir a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives lá na Roxinha. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!